Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O presidente Lula afirmou que considera possível acertar a questão do ICMS com os governadores que reclamam da queda da arrecadação após a entrada em vigor da lei que limitou a alíquota desse tributo sobre combustíveis. A fala aconteceu durante reunião com os 27 governadores no Palácio do Planalto. O pagamento de uma compensação pela União aos Estados devido às perdas da arrecadação com a mudança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços sobre Combustíveis era um dos principais temas do encontro. Na fala de abertura, Lula disse que o governo não vai se omitir da discussão sobre o tributo. A questão do ICMS é uma coisa que está na cabeça de vocês, governadores, desde que foi aprovado pelo Congresso Nacional e é uma coisa que vamos ter que discutir. Nós podemos acertar, podemos dizer que não pode ou que pode, mas não vamos deixar de discutir nenhum assunto com vocês. fecha aspas, afirmou ele, com o objetivo de reduzir preços de combustíveis no país. Em ano eleitoral, o Congresso aprovou um projeto de lei que limitou em 17% a alíquota do ICMS sobre combustíveis, energia, transportes e telecomunicações. A proposta foi articulada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, então aliado do então presidente Jair Bolsonaro. Durante a tramitação do Congresso, foi inserido um gatilho que permite aos Estados abater dívidas com a União, caso tivesse perdas superiores a 5%, na arrecadação do Imposto Estadual. O texto da norma, contudo, abriu margem para interpretações diversas. A principal discordância entre União e Estados é a forma de cálculo dessa reparação. Os governadores vêm apontando problemas com a queda da receita e alguns Estados já obtiveram liminares e estão abatendo valores de suas parcelas da dívida. A União, por sua vez, não está de acordo com alguns pleitos. De acordo com o cálculo do Tesouro Nacional, a compensação aos Estados pelos cortes do ICMS pode custar à União até R$ 36,9 bilhões. Depois do encontro, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou que será constituída uma comissão formada por governadores sob a liderança do ministro Fernando Haddad, para acompanhar o processo de diálogo e negociação que está sendo construído no âmbito do STF, Supremo Tribunal Federal. Segundo o ministro, a ideia é ampliar o diálogo já estabelecido por um grupo de trabalho criado em dezembro de 2022, após as liminares do STF, com prazo de 120 dias para tratar do impasse do ICMS. Abre aspas. Estamos subindo o nível desse diálogo, uma comissão de governadores sob a liderança do ministro Fernando Haddad, no diálogo com ministros do STF que são responsáveis pela condução desse tema, para que se possa dialogar no âmbito do Supremo para construir uma solução para essa barbaridade, essa bomba interfederativa cometida no governo anterior, fecha aspas, afirmou ele. Padilha disse ainda que Haddad convidou os governadores para se mobilizarem e participar da discussão da proposta de reforma tributária. Entre os chefes de executivo estadual, Helder Barbalho, governador do Pará, afirmou que Haddad se comprometeu a participar em conjunto com os estados das discussões sobre a recomposição da perda de arrecadação do ICMS em negociação com o STF. Abre aspas. Estabeleceu-se que o ministro da Fazenda deverá estar junto com o conjunto de governadores e representarão o Fórum de Governadores para discutir a recomposição do ICMS, ouvindo no primeiro momento o STF a respeito da constitucionalidade de determinadas medidas que fragilizam as condições fiscais dos estados e da própria União, fecha aspas, afirmou. Os governadores da Bahia e do Amazonas, Jerônimo Rodrigues e Wilson Lira, respectivamente, falaram sobre o trabalho conjunto a ser realizado entre a equipe técnica do Ministério da Fazenda e um grupo formado por secretários estaduais de fazenda na busca de um caminho para equacionar a perda de receita dos estados. Abre aspas. A gente está caminhando para entender qual o melhor modelo e qual a melhor decisão que vai ser tomada. Essa decisão tem que ser tomada em conjunto entre os governadores e o governo federal para entender que a gente está na mesma página e na mesma sintonia. Fecha aspas. Segundo o governador do Amazônia, seu estado teve uma perda de cerca de R$ 1 bilhão na arrecadação do imposto estadual, enquanto os estados da região amazônica tiveram impacto de em torno de R$ 5 milhões em seus cofres. Antes do encontro com Lula, alguns governadores defenderam a recomposição de receitas com o ICMS. Abre aspas. Espero que seja restituída a condição de sobrevivência dos estados e, ao mesmo tempo, dos municípios. Hoje, a única fonte de arrecadação que nós temos é o ICMS e isso precisa ser recuperado ou reposto. Fecha aspas. Afirmou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, foi outro que ressaltou a importância do tema. Abre aspas. Esse é o assunto que estamos mais angustiados, porque a decisão do ano passado tiraram R$ 33,5 bilhões dos cofres dos estados. É bom que a gente possa tratar desse tema nessa primeira reunião. Fecha aspas. Afirmou ele. Para ele, será preciso ainda fazer outras reuniões com os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebbit, do Planejamento e Orçamento, para avançar sobre a questão. Abre aspas. Não há possibilidade, por exemplo, de discutir uma reforma tributária e implementá-la sem os estados fazerem a recomposição das suas receitas. Fecha aspas. Afirmou. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a receita dos estados foi fortemente impactada por decisões tomadas de forma atabalhoada e equivocada na pressão do momento eleitoral. Para a gente, a reposição de recursos é um tema crítico para os estados nesse momento. Abre aspas. A gente salda a iniciativa de falar sobre obras, sobre investimentos e nós vamos falar sobre eles. Mas é importante que se discutam as questões estruturais. Ainda continuou ele dizendo, não adianta de um lado, nós termos obras relevantes acontecendo e do outro lado, os estados não serem capazes de pagar as contas básicas da prestação de serviços na área de educação, saúde e segurança para os seus cidadãos. Fecha aspas. Na reunião com os governadores, Lula também reafirmou que o BNDES vai voltar a ser um banco de desenvolvimento e vai financiar projetos de estados e municípios considerarem prioritários. Abre aspas. Pretendo fazer com que o BNDES volte a ser um banco de desenvolvimento e para isso tem que ter paciência e competência. E se for necessário emprestar dinheiro para que governadores concluam obras consideradas inevitáveis para o seu estado. Fecha aspas. Afirmou Lula. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe 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 o like, comente e compartil Obrigado.